Vai Lobão ZL, solta essa porra Esse aqui que é Lobão ZL, que tá dominando tudo DJ Oliver, moleque é bravo, barbado de Cuiabá, tem que respeitar ele Para de falar que é minha ex, para de fofão que me 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 A gente ficou só uma vez, e nessa vez eu te comigo e me arrependi Para de falar que é minha ex, para de fofão que me 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 A gente ficou só uma vez, e nessa vez eu te comigo e me arrependi Tá de conversinha, tá queimando gás colega Não precisa brigar Quem falou que eu vou ficar em casa de bobeira Falou besteira, falou besteira Esse aqui que é Lobão ZL, que tá dominando tudo DJ Oliver, moleque é bravo, barbado de Cuiabá, tem que respeitar ele Para de falar que é minha ex, para de fofão que me 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 A gente ficou só uma vez, e nessa vez eu te comigo e me arrependi Para de falar que é minha ex, para de fofão que me 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 A gente ficou só uma vez, e nessa vez eu te comigo e me arrependi E nunca mais de peace Tá de conversinha, tá queimando gás colega Tá de conversinha, tá queimando gás colega Não precisa brigar Não precisa brigar Tem, paw, paw, tu tem propaganda Não precisa brigar Tem, paw, paw, tu tem propaganda Não precisa brigar Tem, paw, paw, tu tem propaganda Mas não precisa brigar Tem, paw, paw, tu tem propaganda Quem falou que eu vou ficar em casa de bobeira Palou besteira, falou besteira Opa, 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 opa dezessete sol, pô na solteira